Oi gente, eu sou a Gleia e no vídeo de hoje vamos reagir a um vídeo de memes, né, que é o, deixa eu ver o título do vídeo aqui, é Unusual Memes Compilation, né, faz um tempinho que eu não gravo vídeos de react de memes, né, então bora reagir, bora reagir a esse vídeo, gente Aí gente, bora lá, Unusual Memes Compilation, com gatinha Ate, Sustu Po Pai Porra que me? Ai, ai, ai Fai 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 eu estava dizendo eu estava em mexico 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 Komm aguentou é muito rápido, é muito rápido, muito rápido, deu pra ver o porquinho, ó, porquinho aí, ó o porquinho deitãozinho ah cara, o que aconteceu, a joquinha, a macaco, o que é isso gente, pasta para você, eu não queria ricardo, oh, eu me desculpe sobre isso vou tentar jogar pro cara, viu, é um karma instantâneo, um karma instantâneo isso aí carinhão, caramba, never can get a dodge bag in peace, never can get a dodge bag in peace oh, oh, ok, this one was a lot more peaceful, they didn't jump at me, actually, no, no, stop, Ana, O que o diabo está indo? O que o diabo está indo? O que o diabo está indo? Oh, não! O que o diabo está indo? O que está indo? O que é isso? O que é isso? O que? O que é isso? Que olho? Não, velho. Não olha e gosta de... Pelo amor de Deus, não. Não, né? Com certeza é um molho que parece que é a porra do bagulho de ódio. Pô, pelo amor de Deus, né? Que isso, cara? Ah, aquele bichinho com o nome. Eu esqueci esse nome. Lá de fora. Goste muito. Cuidado, cuidado. Ó. A porra! Cara! Ó a esperninha! É pesado? Ai! A caneta... Gente! Que errado, cara! Calma. Calma, calma. Que isso, cara? Que isso? Que isso? Que tá com medo! Que que é isso, cara? Porra! 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 Nós estamos, galera, com um alho dormindo aqui. Vamos pegar um... André Slump. Calma, calma. Boa! Teste, cara! Caraca, o maior marcão que você com a testa! Que isso, gente? Gatinho! Oi, humanos! Ó, o gato fazendo besteira, ó, 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 tá cagando. Hã? E aí, galera, всем привет. Hoje nós vamos tirar o mechico. Pô, a bola, cara. Que que é isso, cara? É fufor, rapaz. Oi, joão. Que que é isso, tio? Que isso? Que isso, vovô? Que isso? Ai, deixa eu ver de novo, gente, deixa eu ver. Que que é isso, joão? Não é possível, cara, não é possível, que isso? Pite. Mas quem vai, né? Quem vai? Pegou fogo. O que é isso, gente? Não é possível, mano? Não é possível, mano? Não é possível, mano? Ué? Não é possível, gente? Ah, não acredito. Ai, não acredito. Gente, que dia maravilhoso, hein? Que dia de sorte, que sorte. Não é possível, cara? Não é possível, gente? Não é possível, gente? Nada, cara. Ai, meu Deus do céu. Eu vi com o gato, cara. Que coragem. Corajoso. Isso aí não tem medo do perigo, não. Ai. Ai. Não é possível. O que é isso, cara? Gamba, velho. Aqui em casa tem. Aqui onde moro, né? Sempre tem gambá. Parece por aqui. No dia, tava a mãe e o xilhotinho lá em cima. Dentro da bacia. Xilhotinho de gambá. Olha a unidade. Olha o rolhoso, ó. Olha lá. É a tia. É a tia ou a tia? É a tia? Olha aí, ó. Ah, adultão, né? Ah, adultão. E aí? Ih. Ah, acho que vai ficar correndo, pô, assim? Ah, já era. Deu mole. Sounds so real. Like, play it right here. Yo! Jason! Hã? Oh, my God! I can't do this! Hã! Pô, pessoal, é púbato. Vai ser uma... Um... 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 Um portal, pô? Um portal na privada? Vai sair... Não sei aonde. O que é isso, cara? Me, I make sure my neighbors learn about this trick. It's, um... Like, whenever you just put... Like, it's the main ingredient that's inside peanut butter When you put it on top of your satellite dish. Ai, meu Deus, eu vou pegar água. E esse é o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado, porque eu vou... Cara, tipo... Há muito tempo que eu não reajo a vídeos de memes, né? De compilating, essas coisas assim. Cara, eu fiquei, tipo... Nossa, gente! Eu levei susto com o meme, gente. Eu levei susto. Pelo amor de Deus! Foi divertido, gente. Foi divertido reagir a esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado também do vídeo. E se você gostou, deixa o like, gente. Deixa o like no vídeo. Assista meus outros vídeos do canal. Comenta aqui embaixo o que você quer que eu reaja aqui no canal, tá bom? O que vocês querem, gente? Eu preciso da opinião de vocês. Eu tô... Tô tirando pra todo lado aí, sozinha. Eu... Né? Eu não sei o que vocês gostam de assistir. Né? De... Que eu reaja, sabe? Então, comenta aqui embaixo, tá bom? Comenta aqui. E até o próximo vídeo, gente. Beijos!